Em março de 2006, todos os brasileiros se viram representados na figura de um homem, o primeiro cidadão do nosso país a embarcar em uma missão espacial, o astronauta Marcos Pontes. Bem, depois de tudo o que vocês viram, eu tenho o privilégio de estar ao lado do único brasileiro que foi ao espaço, o único brasileiro ligado aos programas espaciais, neste caso o programa espacial americano. Todos vocês já o conhecem, todos vocês já o homenagearam Marcos Pontes. É um prazer, Marcos. E ainda fico com o meu nacionalismo tocado em ver o seu uniforme aqui na NASA com a bandeira do Brasil. Olha, antes de mais nada, obrigado pela visita, obrigado pela consideração. É sempre muito bom a gente receber brasileiros aqui. Eu fico baseado em Houston, mas tempos em tempos aqui no Kennedy Space Center também. E é muito legal você poder ver gente do mundo todo e trazer essa bandeira para o pessoal ver que o Brasil também tem tecnologia, tem capacidade de participar de tudo isso. Mas eu acho que você deve ter algo especial, não é? que você acorda diariamente em saber que você foi o único do nosso país a merecer esse privilégio de contemplar a nossa terra lá do alto. É, isso foi um sonho antigo. Você vê que meu pai, ele era servente de serviços gerais. Eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes as crianças, os adultos até falam assim, você deve ter vindo uma família riquíssima, né? Não, na verdade, muito pelo contrário. Minha família, meu pai era servente de serviços gerais, pessoal, chamo de faxineiro em alguns lugares, lá do IBC, Instituto Brasileiro do Café, lá em Bauru. Bauru, São Paulo. Isso, lá no meião de São Paulo. E minha mãe era... Guerra do Pelé. Exato. E aí, você vê, eu comecei a trabalhar com 14 anos, aí resolvi ser piloto. Na época o pessoal falava que era impossível para mim ser piloto, porque era só para filhos de rico. Fui para a Força Aérea, depois fui fazer engenharia, mestrado, doutorado, essas coisas todas. E coincidiram as coisas. Quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional e a NASA exigiu que o Brasil fornecesse um recurso humano, fizeram uma seleção pública, né? Um concurso público. Então, a NASA foi para o Brasil, fez a seleção, eu me inscrevi e fui selecionado. Foi assim que eu acabei chegando aqui. Mas eu gosto de falar para os jovens que vêm aqui, no Brasil todo, eu tenho uma fundação lá também justamente para isso, para falar assim, é possível. Se você se dedicar, se você estudar, se você... Minha mãe falava assim, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, que você chegue onde você quiser. E ela tinha razão. Agora, por que é que você, a NASA, te mandou para a Rússia? Porque você chegou ao espaço, a NASA mandando você até a Rússia. Isso era uma missão compartilhada? É, o que acontece é assim, a Estação Espacial Internacional é uma estação construída por vários países, os principais parceiros envolvem os Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia, a Agência Espacial Europeia e o Japão. Mas, naquela época, não sei se você lembra, em 2003, teve o acidente da Colômbia. Eu sou da turma 98 de astronautas, me formei em 2000, eu ia voar em 2001. E eu sou especialista de missão, que é um tipo de mecânico de espaçonave. Minha função é fazer manutenção da espaçonave no espaço. Mas, com o acidente da Colômbia, em 2003, tudo ficou parado. Então, em 2005, eles me chamaram e falaram assim, olha, você vai voar com os russos. Falei, como não tem? Eu vou ter que aprender todo o lado russo lá também, que eles são os próprios mecânicos. Eu tenho quanto tempo? Um ano e meio? Falei, não, você tem cinco meses para aprender tudo lá, inclusive russo em três meses, suficiente para voar. Nossa, era um trabalho e tanto assim. Mas, graças a Deus, tudo funcionou bem. E, hoje em dia, você vê que todos os astronautas americanos voam com a Rússia. Por quê? A gente não tem aqui uma espaçonave ainda americana capaz de levar, depois da parada dos ônibus espaciais, capaz de levar humanos ao espaço. E, agora, para o ano que vem, se der tudo certo, a gente vai ter duas delas. Uma da SpaceX, a Dragon, e outra da Boeing, o CST-100. Então, a gente recupera o acesso ao espaço. Mas, por enquanto, todo mundo voa com a Rússia. 3, 2, 1, lift-off. Olha, deixa eu só mostrar para vocês. Nós estamos numa sala muito especial aqui em Kennedy Space Center. Essa viga de sustentação da sala que vocês estão vendo, ostenta a assinatura da maioria dos astronautas que já foram à Lua, que já cumpriram missões importantíssimas. Cadê o teu nome aqui, Marcos? Está aqui o Marcos. E, se você olhar minuciosamente, eu queria até que a câmera mostrasse, você vai identificar nomes aí importantes e que fazem parte da história. Olha só. Olha só. Se você olhar do lado de cá, inclusive, você vai ver fotos como do Eugênio Sernan, que está ali em cima, do Bob Springer, né? Tem uma série de astronautas, inclusive, que foram à Lua, né? E essa viga é interessante que ela... Você pode falar que ela é de sustentação do prédio aqui, mas também a sustentação histórica de tudo isso que acontece aqui. Essa sala está garantida para sempre. Essa sala está garantida. E essa sala, vocês estão aqui em um lugar muito exclusivo. Essa sala, ninguém entra aqui. Essa sala é só para astronautas, né? A gente usa essa sala quando a gente está aqui de serviço. E vocês estão vendo aqui algo que pouca gente já viu no planeta. Como o seu colega que está ali, que eu queria que você falasse dele. Né? Então, a gente está aqui... Toda semana tem um astronauta de serviço aqui, né? Hoje está aqui o Jack Luzman, né? Um astronauta já famoso aqui nos Estados Unidos, já fez várias missões. E está aqui hoje com a gente também. Hoje você se divide entre Houston e São Paulo. É, eu moro em São Paulo e moro em Houston também. Eu tenho dois filhos, né? Eles já são adultos, 32 e 37 anos. Trabalham, ficam casados, trabalham em Houston. Então, não dá para ficar longe, né? E eu tenho meus contratos também com a NASA. Então, eu fico laica entre São Paulo e Houston. Em São Paulo, eu também tenho uma empresa de treinamento corporativo. Eu gerencio empresas de tecnologia lá também. Então, a vida... O pessoal vai dizer, pergunte se você mora. Eu falo, tecnicamente eu moro no avião. Mas você sabe como é que é. Agora, a pergunta que você já deve ter respondido várias vezes, né? Contemplar a terra do espaço, que é um privilégio de pouquíssimos, pouquíssimos. O que acrescentou na sua reflexão, na sua compreensão, nas suas convicções? Olha, muda bastante a maneira como você vê a vida. Pensa bem. Eu sou piloto de combate, piloto de testes de aviões. E astronauta, engenheiro. Você trabalha muito com tecnologia, muito com matemática. Eles viram um pouco pragmático, certo? Essa é a tendência de ver as coisas mais ou menos zero e um. E quando você vai ao espaço, olha para a terra lá do espaço, você começa a pensar muito mais em termos das pessoas. Não é à toa que depois que eu voltei de lá, eu comecei a trabalhar como professor. Eu comecei a trabalhar como coach. Eu comecei... Eu fui convidado, graças a Deus, pela ONU também, para ser embaixador da ONU, para desenvolvimento industrial. Então, você vê as dificuldades das pessoas no mundo inteiro e vê como que a tecnologia pode ajudar a transformar, melhorar a vida das pessoas. No final das contas, as pessoas são as partes mais importantes da nossa vida. Então, essa visão da terra, do espaço, a maior transformação é essa. Para você perceber a importância que existe nas pessoas. Qualquer coisa que você fizer, vai ter sucesso e você falar... E a certeza da nossa pequenez no universo. É, você se compara com a terra, você sente nada, absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, nós somos parte desse universo todo. Então, é uma mistura interessante que fala assim, olha, se essa terra desaparecer, o universo antes é diferente do universo sem a terra. Se um de nós desaparecer, o universo antes é diferente do universo sem a terra. Agora, os efeitos do espaço interferiram no seu corpo? Você teve alguma... Interfere. O espaço é um ambiente muito hostil para a saúde. Um ambiente que, por causa da microgravidade, por causa dessa dinâmica da espaçonave, a gente tem tudo flutuando ali. Isso vai alterar o deslocamento de líquidos dentro do corpo, isso vai alterar como que o seu corpo vai reagir com relação à produção de células ósseas. Você vai voltar com osteoporose, radiação é muito intensa no espaço também, você tem alterações no sistema cardiovascular, imunológico e assim por diante. Por quanto tempo? Eu fiquei 10 dias no espaço, naquela primeira missão. Eu posso voltar ao espaço ainda em outras missões, provavelmente curtas também, porque eu trabalho em manutenção. Então, é fazer montagens, fazer concertos da estação e assim por diante. Teve alguma situação estressante da qual você tenha participado, ou nas simulações? Teve, teve. Bom, treinamentos colocam a gente no estresse o tempo todo, justamente para preparar para o voo. E faz parte, isso aí é importante. Agora, no espaço, eu lembro que uma das noites... É difícil falar noite, lá porque você passa 45 minutos no lado da noite, 45 minutos no lado do dia, né? Circulando a terra. Mas, num dos períodos que a gente estava dormindo, teve um alarme de incêndio, o que nunca é bom dentro de uma espaçonagem, né? E a gente teve que trabalhar aquilo lá. Lógico, é um momento muito estressante, mas você treina tanto, você faz o procedimento e você vê que as coisas funcionam. Agora, a pergunta que também muita gente deve te fazer, com frequência, é se você acredita que há vida em outros planetas. Se nós estamos sozinhos nesse universo infinito. Olha, eu posso responder, mas depois você vai ter que ficar aqui. Brincadeira. Eu acredito, sim. Na verdade, a NASA tem um departamento todo de exobiologia, como a gente chama, para análise das possibilidades de vida lá fora. E a probabilidade é praticamente 100% do tamanho do universo a ser considerado. Mas é importante lembrar do seguinte, né? O que a gente primeiro considera como vida e qual o tipo de sensor que a gente está usando para descobrir essa vida? Então, essas questões que eu deixo meio jogo para cima aqui, porque pode ser que esteja mais perto do que a gente imagina, mas porque a gente está procurando algo diferente, a gente não consiga achar. Você poderá ir a Marte, não é, Marcos? É, pode ser. Isso, talvez os astronautas mais novos vão ter isso. Embora exista uma corrente que já pregue que os astronautas mais antigos talvez sejam melhor para isso. E eu vou estar lá com mais de 70 anos na época. A NASA está planejando viagens à Marte depois de 2030, né? Mas, em todo caso, para a gente, vai ser... Já tem, logicamente, por estar mais velho, um tempo previsto de vida menor e etc. Não, a lógica mandaria um astronauta mais velho. Como é que você chama o filme? Perdidos em Marte, que foi um filme que fez muito sucesso de bilheteria. Naturalmente, você deve ter visto, não é? Me fale um pouquinho do que se aproxima da realidade daquele filme. Vamos botar um pouco de imagens desse filme. Não, eu achei muito interessante o filme por vários aspectos. O primeiro aspecto é que ele incentiva o raciocínio lógico sobre a força. Geralmente, você vê filmes de ação em que você vê muita força, ação, muito músculo. E, nesse caso, o que salva é o conhecimento técnico, é o conhecimento do astronauta que está lá para ele conseguir sobreviver. E, a cada dia, ele vai ter que brigar com alguma coisa nova, algum problema novo para sobreviver. O ambiente de Marte é um ambiente muito hostil, logicamente, ele teve que se virar para conseguir fazer isso. Então, toda aquela parte em que ele está sobrevivendo lá, possível 100%. Agora, a partir do momento que ele decolou para encontrar outra espaçonave, que eles ficaram a uma certa distância, aí ele foi fazer lá uma de, sei lá, de Homem de Ferro, aquilo ali já... É ficção de Marx. É, aquilo já passou do limite. Passou do limite. E o que você põe na mala quando você vai para o espaço? Se é que existe mala. É, é pequeno, é pequeno. A gente tem um quilo para levar. Ah, é um quilo para levar. Então, tem a bagagem, vamos dizer assim, da missão, a bagagem da espaçonave, das agências. E, para o astronauta, para o cosmonauta, a gente tem um quilo. Então, o que eu levei? Eu levei fotos, eu levei fotos de família, eu levei um MP3 para ouvir música lá no espaço. Eu levei uma bandeira do Brasil, né? E eu carrego ela com muito orgulho até hoje. Eu queria fazer uma exposição lá no Brasil para mostrar essa bandeira real. Quando a gente tem os eventos da Fundação, por exemplo, às vezes eu levo para o pessoal ver. Quando tem um show aéreo lá em Bauru, por exemplo, então eu coloco lá essa bandeira que foi o espaço. É importante para o pessoal ver a bandeira. Não é uma cueca? Não, isso aí já todo, o sistema já tem lá. Marcos, e qual é a maior dificuldade? É comer, é fazer as necessidades líquidas e sólidas? As necessidades sólidas são ejetadas no espaço? Como é que é? Não, não, não. Desculpe a minha ignorância. Não, a maior dificuldade lá, na verdade, são os três primeiros dias que o seu corpo está se adaptando. Então você vai ter muita dor de cabeça, muita coriza, vai ter tendência de passar mal. Então, esses três primeiros dias são estressantes, são difíceis. Mas a gente aprende técnicas e não pode parar de trabalhar nesses dias, tem que continuar a trabalhar normalmente. E depois que você passa essa fase, uma coisa que acontece é que o tempo na estação, para o tipo de atividade que eu tenho, é muito restrito. Então a gente tem atividade a cada minuto. Então o estresse de completar uma atividade e começar a outra é talvez uma das maiores dificuldades que a gente tem lá. E as fezes? E os xixi? Ah, eu quero saber. Essa parte, a parte de sobrevivência normal, por exemplo, eu vou te dar algumas outras coisas também. Como é que você dorme? Você dorme em saco de dormir. É confortável, você não tem nenhuma parte do corpo pressionada pelo resto do corpo, você está flutuando. Como é que a gente bebe água? Você solta água aqui no meio, forma aquela bolha, você olha o bebê de canudinho. Como é que você escova os dentes? Normal, você não tem pia para jogar fora, ou você engole, ou você joga na toalha. Não tem chuveiro, tem que usar a toalha molhada. A higiene é uma toalha molhada. A toalha é molhada, é meio banho de gato, assim. E agora, como é que você faz para ir ao banheiro? Todo sistema, ele é um sistema sucionado. Então, é tranquilo, uma vez que você acostume a usar aquilo, mas sucionado. E tudo é colhido, toda a parte sólida é coletada em recipientes, são colocados nas espaçonaves de carga e retornados para a terra. E são destruídos, na verdade, durante a reentrada, com aquecimento da reentrada. E a parte líquida é coletada de todo mundo, tratada e volta para a gente tomar. Olha! Aquela coisa que todo mundo pergunta, como é que faz para ir ao banheiro no espaço? Tem aqui o nosso banheiro. É simples, não é tão complicado. O sistema é bem prático, dá para ver aqui atrás. Como é que é? Um vaso, que está aqui. Esse é o tubo para a urina. Aqui, ao lado do tubo, tem uma válvula que liga e desliga o sistema. E é basicamente isso. Ele liga uma sucção e tudo isso é levado para dentro por sucção. Você acha que o projeto Marte, para encerrar, é um projeto... Você já disse que é 2030, né? É. 2030. E você acha que é viável? Você acha que Marte trará benefícios para nós aqui na Terra? É viável, mas é um processo longo. Como qualquer projeto, quando você fala de parte de espaço, demora todo esse tempo, porque a gente tem que desenvolver tecnologias novas, a gente tem que melhorar a propulsão, a gente tem que melhorar os sistemas de proteção de vida também, sustentação de vida. Uma série de coisas a ser desenvolvidas até lá. E durante esse desenvolvimento, existem as coisas que a gente chama de spin-offs. Então, quando a gente pensa em tecnologia espacial, não é só a aplicação da tecnologia naquele momento, qual a finalidade de Marte, mas de todos os equipamentos, todas as tecnologias que foram desenvolvidas para chegar lá, que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, essa câmera que está filmando, ela tem um CCD, tem um sensor que foi desenvolvido por programa espacial. E assim, uma série de outras coisas que a gente usa no dia a dia. Na sua opinião, qual foi a maior conquista em tecnologia das pesquisas espaciais? Tem várias, tem várias. As pessoas entrarem no site da NASA, www.nasa.gov, lá tem, e colocar spin-offs, lá vai vir uma lista gigantesca de tecnologias e ciências ligadas a isso. E lembra que o nosso corpo também é um corpo de prova lá, então eles acabam estudando o nosso corpo para certas outras aplicações. E existe, por exemplo, para a produção, a explicação espacial é um laboratório, a gente produz materiais, medicamentos, desenvolve medicamentos. Cada vez que você faz, por exemplo, o crescimento de um cristal para desenvolver um certo remédio, a partir de uma proteína em uma certa doença, você está criando um material, um produto que vai beneficiar muita gente no planeta. Cada vez que você desenvolve um sensor diferente, que você consiga melhorar a produtividade das terras para a agricultura, você preserva o restante das terras e assim por diante. Hoje em dia a gente vê muita mudança climática, a gente também ajuda, visto do espaço, como estudar isso, como conhecer e diminuir, vamos dizer, os efeitos de tudo isso. Então a aplicação do espaço é gigantesca, tem muita coisa a ser feita e o Brasil precisa participar mais disso. O Brasil ainda é em gatinha nesse setor? O Brasil é um país que começou na década de 60, basicamente junto com os Estados Unidos, Rússia, etc. Mas por várias razões a gente foi ficando para trás. A Índia, por exemplo, passou o Brasil de longe nos últimos 10 anos, em termos de aplicações espaciais, desenvolvimento do programa espacial. A gente pode e deve retomar esse tipo de coisa, assim como outras áreas de pesquisa e desenvolvimento no país. Então tem muita coisa a ser feita, a gente tem um país que tem capacidade, tem pessoas com capacidades, universidades boas, mas a gente precisa aparelhar tudo isso para que as pessoas façam tudo isso e continuem a contribuir para o Brasil. Eu estou aqui, mas eu estou com o pé lá no Brasil o tempo todo e a minha ideia é sempre essa. Quanto mais gente a gente conseguir formar positivo no Brasil, profissionais e sucesso, a gente consegue fazer um país melhor. Você acredita que a iniciativa privada vá definitivamente aquecer a pesquisa no espaço, o investimento privado? Você acha que o programa espacial americano depende muito disso? Isso foi uma virada muito boa que aconteceu por volta de 2008, 2009. Se vocês se lembram, em 2008 teve aquele problema da bolha imobiliária, todo um problema da crise econômica aqui. E logicamente a NASA também sofreu com isso, mas uma das ideias que aconteceram naquela época foi passar certos recursos para a iniciativa privada, para que ela começasse a desenvolver sistemas espaciais também. Isso funcionou muito bem, não só com a geração de novas tecnologias no setor privado, também a movimentação econômica em torno disso, a formar mais empregos, a gerar mais empregos. Então, hoje nós temos um meio ambiente, vamos dizer assim, nessa área muito propício para negócios, propício para o desenvolvimento de tecnologia e para a qualidade de vida em geral aqui. Quando é que eu vou fazer turismo no espaço com naturalidade? Turismo espacial. Eu vou poder ficar sem gravidade, poder sair e contemplar a Terra como você contemplou? Pode começar ano que vem. Com certeza, o que acontece é o seguinte, a gente tem algumas empresas trabalhando nessa direção, inclusive uma das minhas empresas no Brasil, a gente trabalha com isso, com a Virgin Galactic lá, e esses voos devem começar ano que vem, a parte da Virgin, por exemplo, está dependendo só de uma homologação do FAA, para que comecem os voos, propriamente dito, levando turistas, então vai um astronauta profissional e seis turistas na espaçonave, a gente leva, fica sete minutos no espaço e assim por diante. A Blue Origin, que não sei se reparou, tem um prédio gigantesco aqui também, eles também estão nessa direção, inclusive o chefe da parte tripulada da minha turma, o Nick Patrick lá, e assim vai, então tem muita coisa acontecendo, então o ano que vem vai ser um ano assim, marcante para o desenvolvimento disso tudo. Eu quero que você deixe uma mensagem para o Brasil, especialmente para essa juventude que aspira o dia, fazer o que você fez, fazer o que você está fazendo, não é? E queria também uma mensagem do seu colega. Ótimo, olha, o que eu queria falar para cada um de vocês que nos ouve aqui no Brasil, é o seguinte, quando a gente vê e vê todo esse desenvolvimento aqui na NASA, nos Estados Unidos, ou na NASA especificamente, com essa tecnologia toda, a gente acha que isso parece coisa de outro mundo, não é. A gente é capaz de fazer isso no Brasil, depende de cada um de nós, depende do quanto cada um de vocês, jovens, que estão aí hoje pensando, ou está na universidade, se dediquem a fazer e serem bons profissionais para o país. A gente consegue sim, eu tenho certeza que a gente vai transformar aquele país, o nosso Brasil, em algo que a gente realmente sonha, mas vai depender de cada um de nós. Mas vai depender da tua iniciativa, especialmente. Vamos chamar o Jack? Olá, Jack. Como você está, Jack? Você está falando em português? Sim, é possível. Ele fala português, ele fala também. É possível. Ele fala português melhor do que eu falo inglês. Em inglês, no Brasil, em inglês. Nós estamos feliz de estar aqui e esperamos que você viremos e nos visitar novamente. E nós passamos muitas vezes. Quantas missões você... Eu flewi, eu fui muito atrás, na década dos séculos. Eu flewi uma missão de dois meses na Estação de Space Lab, até o final do programa do Apolo. E aí eu fui o comandante da terceira testa da Estação de Colômbia, e nós nos lançamos no Missão de Bássão. Não, nós não ficamos com medo. Nós somos bem-entraídos, nós temos muitas pessoas que trabalham para nós. Se você tem medo, você vai fazer algo errado. Então, nós fazemos que nós somos bem-entraídos e não se tem medo. Mas nós temos algumas coisas que vão errado, todo o tempo, sim. E você nunca perdeu seu senso de humor como um espaceman, porque sempre tem alguma coisa que vai errado, certo, Marcos? Como você acha do projeto do Mars? Bem, eu acho que nós devemos tentar ir lá. Nós temos muitas coisas para aprender antes de nós. Mas eu gostaria de ser o primeiro a ir, mas eu estou tão velho agora, eu não sei se vamos ir lá quando isso acontece. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Obrigado, Jack. Obrigado muito. Muito bom. Marcos Pontes. Obrigado muito. Obrigado. Marcos Pontes, especial, aqui direto da NASA. Quem quiser ser um astronauta tem que ficar seguindo o Marcos Pontes, ele tem o caminho.